Fala pessoal, beleza? Rogério Lima aqui na área, convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, já largar aquele joinha E dessa vez a gente não vai apresentar um super produto, nem nada do gênero, mas sim a nossa peripécia aqui, reformando o nosso ambiente de trabalho, né? Então as cenas a seguir são dessa natureza, espero que gostem, vamos que vamos, né? Fala pessoal, beleza? Tá aí ó, mais de uma semana fazendo loucura aqui nessa loja, hoje a gente tá... a gente não, né? Eu cheguei aqui às 8 horas da manhã, peguei pra remover ali o painel e ontem eu não consegui tirar aquela parte que eu já fiz, porque ela tá presa ao outro painel lá de trás Então tirei aquele lá, né? As prateleiras, tô aqui envelopando, daqui a pouco a gente monta, daqui a pouco chegam outras coisas que a gente pediu aí pra fazer a decoração E é isso, dá trabalho? Dá! Mas tudo pra deixar nossa loja à altura de vocês aí, que nos seguem, que nos curtem, que compram conosco e assim por diante O modelismo não pode morrer, não é verdade? Já te peço, tá gostando aí da nossa reforma? Larga aquele joinha, se inscreve no canal se não é inscrito e já ativa o sininho O link é pra sempre receber as nossas notificações, né? E ficar por dentro de tudo que acontece na Keep Cross Fazer esse vídeo aqui pra registrar a história da Keep Cross Começou a mudar hoje com a ajuda do menino Elito Pintamos a parede aqui, uma delas Afastamos a loja pelo menos 2 metros pra trás E finalmente, vamos ter um setor... É a manutenção! Vamos ter um setor dedicado à manutenção, ó que beleza, hein? Já tô até vendo aquele painel de ferramenta caprichado, hein? Ó, de longe esse aqui é o desafio maior, a gente vai... Envelopar ela, eu comecei a tirar aqui as prateleiras, a gente vai fazer o envelopamento nesse estilo assim, ó Preto com madeira, vai ficar bom, né? Aí que beleza, 3, 4... 4 horas de serviço? 25% com a coisa A geladeira também? Ó, ó! A geladeira lá, que coisa linda! Zedamanga, é feito Zedamanga Zedamanga da cima gloriana aqui Sem nada, sem nada, só a gente conveniu na geladeira, ficou bom! Ficou bem bombar o pãozinho Tá ficando bom! Acho que tá ficando bom, Elid, tá ficando bom! Olha, mais de 6 horas de trabalho O resultado tá aí, hein? Olha que belecinha, aí sim! Bom, é isso aí, ó A gente quis melhorar a nossa dinâmica de trabalho Então, pra isso, a gente aumentou quase 2 metros pro fundo da loja lá Que a gente tinha um espaço ali A gente fez essa projeção É... Reorganizei a prateleira principal, que vocês já conhecem há muito tempo Ela tava meio esbotada, meio amarelada já de tempo A gente resolveu dar essa envelopada nela O Wellington Ganhou um espaço aqui Porque vai ser a primeira mecânica especializada em hobby modelismo do país Ah, se você conhece uma outra... Não, essa aqui vai ser especializada A gente tá formando aqui um equipamento da hora Deixar tudo certinho Então, vai ter ali, ó A mecânica Então, acabou aquela parada... Eu sei que vocês gostam da bagunça aqui no nosso balcão Mas vamos organizar a parada aqui Pra bagunça acontecer lá Atrás do vidro Do vidro lá Onde não vai ter perigo pro nosso cliente Melhoramos aqui um pouco também O espaço interno Invertemos aqui Ah, isso aqui não tá muito certo ainda não Tá lá, cobre a geladeira pro lado de cá Mas envelopamos nossa geladeira Nosso balcão de entrada Nossa TV aqui da hora da live E ainda tem muita coisa por vir A gente ainda tá... Vamos falar assim... 80, 70% aí do que é o planejado Mas é isso O lance é sempre evoluir, né? Por conta disso a gente atrasou muita coisa Mas vai dar tudo certo no fim Vai dar tudo certo Música Bom pessoal, por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do pouco que viram Ainda falta coisas a finalizar Claro, como sempre dá sempre pra melhorar, né? E vamos que vamos O show não pode parar Valeu! Música